Hoje, 20 de novembro, é dia da consciência negra. Este é um dia que todos, brasileiros e brasileiras, têm de celebrar. Independentemente de raça e cor, porque este é um dia que define o nosso país, define o que somos e o que podemos ser. Nunca me esqueço da viagem que fiz em abril de 2005 à ilha de Gouré, na costa do Senegal. Um dos locais de onde africanos escravizados eram embarcados à força para as Américas. Lembro-me da comoção que senti ao entrar nas celas onde homens, mulheres e crianças eram mantidos presos até serem embarcados nos avios negreiros. Não consegui conter a emoção na porta do Nunca Mais. Quem passava por aquela porta era lançado nos porões dos navios rumo às Américas. Nunca mais voltaria a África. Perdia definitivamente sua terra, sua família e sua liberdade. Minha emoção foi tanta que, em nome do povo brasileiro, pedi desculpas à África e aos africanos pela escravidão. No Benin, dizem que os escravos, antes de embarcar, eram obrigados a dar sete voltas em torno da árvore do esquecimento para renunciar à sua identidade e à sua história. A escravidão começava assim, pelo esquecimento forçado da condição humana. E o racismo se mantém, em grande parte, pelo esquecimento do processo que nos formou como país. É por isso, minhas amigas e meus amigos, que este Dia Nacional da Consciência Negra é tão importante. Instituído na data da morte de Zumbi, herói da luta contra a opressão dos colonizadores em Palmares, este dia lembra o que não pode ser esquecido. A data de hoje recorda a terrível realidade da escravidão, mas lembra também o exemplo da luta gloriosa do povo negro por sua libertação. Rememora as noites angustiantes dos navios negreiros, mas lembra também o amanhecer corajoso de Zumbi Adandara em Palmares. Esse dia nos faz também lembrar que o fim da escravidão, longe de representar a libertação do povo negro, deu início a um longo processo de discriminação e exclusão, que está na raiz das desigualdades sociais e raciais do Brasil de hoje. Mas esse dia lembra, sobretudo, a incrível resistência do povo negro contra a escravidão e o racismo. Ele homenageia os esquecidos heróis e heroínas da Revolta dos Males, da Revolta do Engenho de Santana, da Revolta das Carrancas, do Quilombo do Ambrósio, do Quilombo do Jabaquara, da Conjuração Baiana, da Revolta de Manuel Congo e de tantas outras revoltas que mostram que a escravidão não conseguiu aprisionar a alma guerreira dos negros e das negras no Brasil. Esse dia não deixa esquecer que em 1890, Rui Barbosa mandou queimar parte dos arquivos da escravidão brasileira, como se a destruição de documentos pudesse destruir a realidade histórica e apagar a vergonha da escravidão. Esse dia recorda que o Brasil foi construído também por maus negras, escravizadas e pelo talento de muitos filhos de escravo. O país de Machado de Assis e Lima Barreto, de Maria Firmina, Luiz Gama, José do Patrocínio, João Cândido, Carolina de Jesus, Abidia do Nascimento, Conceição Evaristo, Gilberto Gil, Benedita da Silva, Martinho da Vila, todos descendentes de escravos. O país de intelectuais negros e negras que ajudaram na formação da inteligência nacional e na compreensão da sociedade brasileira. A exemplo de Milton Santos, Joaquim Nabuco, Lélia Gonzalez, Manuel Quirino, André Rebouças, Guerreiro Ramos, Beatriz Nascimento, Joel Rufino e Clóvis Moura. A negritude está em todos nós, independentemente da cor da nossa pele. Somos filhos da África. Existe uma grande e bela África no coração do Brasil. Durante mais de três séculos, cerca de 12 milhões e 500 mil pessoas foram arrancadas de suas raízes na África, escravizadas e deportadas para as Américas e o Caribe. Cerca de 1 milhão e 800 mil homens, mulheres e crianças, morreram na travessia do Atlântico, feita em condições subhumanas. Em média, 14 cadáveres foram lançados ao mar todos os dias. Todos os dias, ao longo de 350 anos. Essa é, portanto, uma história de dor e sofrimento. Uma tragédia como nunca se viu antes na história da humanidade. O Brasil foi o principal destino desse tráfico vergonhoso. Entraram nos portos brasileiros quase 5 milhões de escravos. Entre 1.550 e 1.850. De cada 100 indivíduos entrados no Brasil, 84 eram escravos africanos e somente 16 eram colonos ou imigrantes portugueses. Os povos africanos foram bem mais importantes para a formação histórica inicial do Brasil do que muita gente imagina. Somos hoje o segundo país do mundo com maior população negra, atrás apenas da Nigéria, de onde vieram muitos de nossos avós. Se o Brasil fosse uma árvore, como a árvore do esquecimento, veríamos que a escravidão e o racismo estão impregnados em suas raízes históricas. O Brasil foi o último país a acabar com o tráfico de escravos e o último a abolir a escravidão nas Américas. Vivemos quase quatro séculos de escravismo brutal. Isso deixou marcas profundas em nossa sociedade. Marcas estruturais que alguns querem negar e esquecer. O governo genocida atual está totalmente empenhado em negar o papel da escravidão na formação do Brasil. O racismo estrutural que define profundamente nossa sociedade e, sobretudo, a luta da população negra contra sua opressão histórica. Temos um presidente que afirma que os quilombolas têm de ser pesados em arrobas, como o gado, e que esses descendentes dos combatentes contra a escravidão não servem nem para procriar. Temos um governo que defende as velhas e falsas ideias de que a escravidão não foi tão ruim assim para os negros, de que os povos africanos foram responsáveis pela escravidão e que não há racismo no Brasil. Mais da metade da população brasileira é negra. Mas mesmo sendo maioria, negras e negros ainda se encontram nos patamares mais cruéis de desigualdade, pobreza e violência. No Brasil, a desigualdade e a pobreza têm cor. De acordo com o IBGE, quase um terço dos negros brasileiros está abaixo da linha da pobreza. Ao passo que, entre os brancos, esse índice é de cerca de 15%. Na pobreza extrema, estão quase 9% dos negros. Enquanto esse número, entre os brancos, é de menos de 4%. Ou seja, meus amigos, as negras e os negros são duas vezes mais pobres que os brancos. Em nosso país, o desemprego e o subemprego também têm cor. Em 2018, conforme o IBGE, quase 30% da população negra e parda estava desempregada ou subempregada. Entre os brancos, o mesmo índice era de 18%. As mulheres negras são as mais penalizadas pelos processos de explodão social herdados da escravidão. Mesmo com o curso superior, elas ganham a metade do que ganham os homens brancos para exercer a mesma função. A doença também tem cor. Negras e negros são os que mais adoecem e os que menos têm acesso à saúde. Eles compõem o público mais exposto ao novo coronavírus, devido à sua condição de pobreza, de desemprego, de trabalho informal, de localização em vilas e favelas sem cenamento básico. Em nosso país, a violência definitivamente tem cor. Ela se abate ferozmente, como o chicote do pelourinho na pele negra. Nos últimos 10 anos, mais de 650 mil pessoas negras foram assassinadas no Brasil. E os negros são quase 80% dos mortos pela polícia. No Brasil, os negros, principalmente os jovens, são vítimas de um genocídio. Um jovem negro corre três vezes mais risco de ser assassinado que um jovem branco. Além disso, de cada três presos, dois são negros. Minhas amigas e meus amigos. Para as elites brasileiras conservadoras, as vidas negras não contam. São descartáveis. Servem apenas como mão de obra barata para um sistema racista profundamente injusto e desigual. Essa realidade terrível e vergonhosa do racismo está entranhada nas relações sociais, na vida cotidiana e nas instituições. O racismo está na forma como enxergamos a sociedade e o mundo. Ele está na crueldade dos preconceitos que impede que vejamos a humanidade comum no diferente. Existe um racismo silencioso e cúmplice, que muitas vezes não se expressa em palavras ofensivas e injuriosas, mas que nega oportunidades à imensa maioria do povo brasileiro com base apenas na cor da pele. Este é, portanto, um racismo corrosivo, que destrói o nosso futuro, porque impede que milhões e milhões de brasileiros realizem plenamente as suas vocações e talentos. Por isso, o racismo desumaniza a todos nós. Por isso, precisamos combatê-los juntos. Esta é uma tarefa de todos e de todas que acreditam e lutam pela democracia e pela justiça social. E não somente dos negros e das negras. Minhas amigas e meus amigos, nos quase dois anos de encarceramento injusto que passei, pude ler muito sobre a escravidão e o racismo no Brasil. Descobri que o racismo sempre foi uma prática das elites brancas brasileiras para subjulgar as pessoas negras e manter a dominação econômica, social, política e racial. Entendi, com as lições do movimento negro, que as pessoas brancas têm uma grande responsabilidade no combate ao racismo, que existe privilégio por ser branco no Brasil e que mesmo a pessoa branca e pobre ainda conseguem ser mais protegidas do que aquela negra e pobre. Compreendi quão importantes foram as políticas de ações afirmativas e de igualdade racial implementadas no meu governo e no da presidenta Dilma. Como a criação do Estatuto da Igualdade Racial, o reconhecimento das terras dos quilombolas e as cotas para o ensino superior e o funcionalismo público, que vem dando grandes oportunidades para que negras e negros do Brasil mostrem sua competência. Mas hoje tenho a certeza de que é necessário fazer muito mais. Se quisermos ter um futuro de justiça e democracia, precisamos combater e superar o racismo. Não basta não ser racistas, precisamos urgentemente ser antirracistas. Sem igualdade étnica e racial, assim como sem igualdade de gêneros, não há democracia de verdade, não há cidadania efetiva e não haverá desenvolvimento. Com racismo não há sequer soberania. Um Brasil racista será sempre pobre, injusto, pequeno e frágil. Portanto, para se reconstruir e transformar o Brasil como desejamos, precisamos de uma democracia que se assuma antirracista. Em nome da vida, da vida de todas e de todos, precisamos superar o racismo. Esse Dia Nacional da Consciência Negra serve também para nos lembrar que os negros, na verdade, jamais foram subjugados pela escravidão. Que o povo negro não é o que a escravidão e o racismo fazem dele. Que ele é muito maior e mais forte do que isso, que as elites deste país tentaram lhes impor ao longo dos séculos. O grande Nelson Mandela escreveu, Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se pode aprender a odiar, elas podem aprender a amar. O racismo é filho do ódio e da intolerância. É também filho do medo ao diferente e do desejo de manter antigos privilégios. Ele vem de um mundo atrasado, triste e sombrio. Mas se, como disse Mandela, ensinarmos as pessoas a amar, construiremos todos juntos um novo mundo democrático, igualitário e bem mais feliz. Um mundo sem racismo e ódio. Um mundo com a coragem de zumbi e dandara. Pois o ódio é covarde e o amor é valente. Um mundo luminoso de vida para o Brasil. Este mundo, minha gente, é possível. Ele não só é possível. Este é o mundo necessário para que todos sejam livres. Para que todos sejamos humanos. É o mundo de que todos, negros e brancos, precisamos para viver. O mundo de que todos, negros e brancos, precisamos para viver.